Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luiz Felipe do canal De Tudo Um Pouco. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal e divulgare o vídeo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que se inscrevem no meu canal. Dê uma olhadinha no meu Instagram para ver algumas fotos que compartilho de meus brinquedos e coleções. Hoje faço o review do Yano, o contador de histórias. Como podem ver, aqui temos dois bonecos de duende Yano. O fora da caixa, esse, tem 20 anos e o na caixa tem 10. E ambos funcionam, esse funciona perfeitamente e esse também. O Yano era um brinquedo contador de histórias. O antigo conta duas histórias. Ele veio com o livro de histórias, a qual você pode escolher qual desfecho você quer para a história que ele conta. Mas você também pode controlar a história pelo painel do amuleto dele, que tem esses botões. Mas aqui está o livro de histórias, mas aqui está o livro de histórias do antigo. Esse é só para o antigo, só serve para o antigo. E ele vem com, tem essa parte aqui que sai, esse card. E você pode, aqui, qual desfecho você quer para a história? Que ele pergunta durante a história. Ele vem com essa história, Yano e o peixe mágico, em busca da baleia dourada. Que é só encaixar ali e colocar o cartucho na parte de trás dele. E ele conta a história. O outro cartucho está inserido nele. Ele precisa de quatro pilhas médias. Esse. Esse são três pilhas pequenas. Este é o antigo. E todos os acessórios que ele vem, que ele veio. E atrás dele, é onde fica o compartimento de pilhas. E onde está inserido o outro cartucho da história que ele conta. Como podem ver. E diferente do mais novo, o som dele não sai pelo amuleto. Porque no mais novo, ele tem um dos buraquinhos que sai o som. O som dele sai por baixo dele. Como podem ver. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu já vou mostrar ele. Mas antes eu quero mostrar o que está dentro da caixa. O mais novo, de 2013. E esse é o novo. Ele foi relançado nas lojas em 2013. Dez anos após... Não. Porque no livro de histórias do meu primeiro Yano. Está dizendo que é de 2001. Mas eu ganhei em 2003. O outro Yano. Esse foi em 2013. E ele também conta duas histórias. E como eu disse. O som dele sai por aqui. Pelo amuleto. E ele conta uma história diferente. A do outro Yano. A do outro Yano. Mas ele conta a mesma. A Yano e o peixe mágico. O que temos ele na caixa. Como podem ver. Ele de frente. O novo ali. Você pode conectar com o smartphone. Ou na sua televisão. Para ele contar a história. É mais tecnológico nesse ponto. Do que o outro. Mas o outro. Tem outras. Tem outras coisas que esse não faz. Apesar de ser mais antigo do que este. E aqui temos a parte de trás. A parte lateral. Não sei se eu mostrei a outra lateral. E a parte de cima. Como podem ver. Como eu havia dito. O Yano novo. Ele pode contar. A história ele mesmo. Ou conectando no smartphone. Ou na televisão. Que ele vem com. Um fio. Que dá para você conectar. Na televisão. Ou no smartphone. Tem um amuleto mágico dos desejos. Faça um pedido. E pressione o botão amarelo. Do meu amuleto. Ele acenderá. E ele tira sons mágicos. Eu direi. Se seu desejo vai ser realizar ou não. Durante a história. Você pode responder. Minhas perguntas. Com sim ou não. Com o botão pausa. Pararemos. E continuaremos. Quando você quiser. E se passarmos um tempo. Sem brincar. Eu me desligo automaticamente. Agora temos a comparação do antigo com o novo. Como podem ver. O tom dos pelos são diferentes. Esse é um tom mais escuro. E esse é um tom mais claro. Como eu lhe falei. É que ele tem os buraquinhos. Onde sai o som. E esse não. Como podem ver. E o novo não fica mexendo a cabeça para os lados. Já o antigo fica. E o antigo faz feições. Ele sorri e faz feição de triste. Já o novo não faz isso. Ele só mexe as orelhas. Ambos mexem as orelhas. E a boca. Mas o antigo mexe esse braço. As orelhas. A boca. E a cabeça. Ele fica. Enquanto vai contando. Ele vai virando a cabeça para um lado. E para o outro. Ambos podem realizar um pedido. E dizem se o pedido irá se tornar realidade. O hiano antigo. Como eu falei. Vem com um controle. Tipo um livro de história. Ele se refere como um livro de histórias. É esse acessório dele. Isso só serve para o antigo. E é como se fosse o controle remoto dele. Que você podia. Pode escolher os defeitos que você quer para a história. E apertar aqui. Eu vejo apertar aqui no amuleto dele. Os botões. Olá. Meu nome é Yano. O botão vermelho do não no meu livro de histórias. Aperte o botão vermelho do não no meu livro de histórias. Aperte o botão vermelho do não no meu livro de histórias. Aperte o botão amarelo para pedir um desejo. Não se quer pedir um desejo. Aperte o botão verde do sim. Ou o botão vermelho do não no meu livro de histórias. Aperte meu botão amarelo para pedir um desejo. Creio que o seu desejo se tornará realidade se... Se a magia estiver correta. Não se quer vir comigo numa aventura. Aperte o botão verde do sim. Ou o botão vermelho do não no meu livro de histórias. Aperte o botão verde do sim quando estiver pronto. Vamos verificar se o meu cartucho interativo e o meu livro de histórias estão nos seus lugares. O nome dessa história é... Jana e o Peixe Mágico. Vem lá. Era uma população onde a comida escasseava. Os homens caçavam na floresta em busca de alimentos. As mulheres e as meninas trabalhavam no campo. Os meninos colhiam frutos das árvores. Jana era muito pequenina para ajudar. Mas Jana queria ajudar também. Então, ela pediu um desejo. O desejo podia ajudar a encontrar comida. Eu apareci para conceder o seu desejo. E Jana ficou feliz em me ver. Vamos a uma pescaria para trazer peixe para a povoação. E lá fomos nós. Após algum tempo, o Jana fisgou um peixe. Mas ele era pequeno demais. O peixinho era tão pequeno que nem dava para alimentar Jana. Pó! Que surpresa! O peixe falava. É um peixe mágico. Se você quiser ouvir o que disse o peixe mágico, aperte o desenho de peixe. Por favor, sou muito pequeno para ser comido. Devolva-me ao mar. Me desque de novo quando eu tiver crescido. Será que Jana deveria devolver o peixe mágico ao mar? Ou levá-lo para a povoação? Aponte o desenho para devolver o peixe mágico à água. Ou para levá-lo para a povoação? Jana decidiu levar o peixe mágico para a povoação. Jana deu o peixe mágico para sua mãe. Se você quer saber o que a mãe de Jana disse, aperte no desenho de sua mãe. Aperte no desenho de sua mãe. Estou orgulhosa de você. O que você vai fazer com o peixe mágico? A mãe de Jana deixou que ela decidisse o que fazer com o peixe mágico. Jana não sabia o que fazer. Será que Jana deveria colocar o peixe mágico no seu laguinho como bichinho de estimação? Ou colocá-lo no palco como atração de show? O que você faria? Aperte no desenho do peixe no lago ou no palco do show. Jana decidiu colocar o peixe mágico no laguinho como bichinho de estimação. O peixe mágico era muito sábio. Ele contou lindas histórias para as crianças para fazê-las felizes. E ensinou aos adultos como plantar e obter boas colheitas. O peixe mágico ensinou ao povo tudo o que sabia. E ele sabia muitas coisas. Todos estavam felizes. Todos, menos o peixe mágico. E isso deixou Jana muito triste. Os homens e mulheres da povoação de Jana aprenderam com o peixe mágico como trabalhar no campo. A plantação na povoação cresceu muito alta e bonita. As mulheres e as meninas fizeram uma colheita. O povo tinha mais do que precisava. Fantástico! Jana decidiu que era hora de devolver o peixe mágico ao mar. O peixe mágico ficou triste em ver o povo triste. Mas o peixe mágico estava feliz em poder nadar novamente no mar. O peixe mágico prometeu retornar todos os anos e contar novas histórias às crianças. Estupendo! O povo decidiu negociar a colheita. Eles poderiam vender no mercado ou no castelo. Os homens poderiam ir ao mercado de carroça ou ao castelo de barco. Não fazia muito tempo para chegar ao mercado de carroça. Mas o povo sabia que os homens poderiam trocar a colheita no mercado por outras coisas que precisassem. Então, os homens poderiam ir de barco até o castelo. Se eles fossem de barco até o castelo, poderiam encontrar-se num temporal no mar. Estou pressentindo o burinco. Mas, indo até o castelo. Os homens da povoação de Jana poderiam trocar a colheita por muito mais coisas. Os homens devem levar a colheita ao mercado de carroça ou ao castelo de barco. O que você faria? Aperte o desenho para levar a colheita de carroça ou de barco. O povo decidiu levar a colheita de barco até o castelo. Havia uma tempestade no mar. Os homens não conseguiram chegar ao castelo. Oh, não! O peixe mágico saiu pelo mar à procura dos homens. Como nos encontrou? O peixe mágico conduziu-nos numa aventura. Magnífico! Após algum tempo, o peixe mágico levou os homens até uma ilha. A ilha era linda. E estava repleta de frutas, nozes e outros alimentos. Havia muita coisa para fazer nessa ilha. Os homens escolheram frutas, nozes e outros alimentos. Eles encontraram um baú repleto de ouro. Fantástico! Os homens ficaram muito felizes. Estava na hora de retornarem à povoação. Agora, todos poderiam ir até a ilha maravilhosa. Eles estavam muito felizes. Fantástico! O povo aprendeu. E depois da tempestade, sempre vem a bonança. Fim da história. Esta foi uma linda história. Não foi? Vamos tentar de outro jeito. Abote o botão verde do sim, ou o botão vermelho do não, no meu livro de histórias. E essa foi a primeira história dele. Do Diana e o peixe mágico. Eu coloquei o outro cartucho. Agora eu vou mostrar a outra história que ele conta. o botão verde do sim, ou o botão vermelho do não. Vamos verificar se o meu cartucho interativo e o meu livro de histórias estão nos seus lugares. O nome dessa história é, em busca da baleia dourada. No vila eixo de pescadores, chamado Tupi, os moradores só se alimentavam de peixes. As crianças de Tupi estavam dançadas de comer peixe. Por coincidência, eu não estava na cidade. As crianças me acharam e fizeram um pedido. Eles queriam achar a baleia dourada. Diz a lenda que a baleia dourada tem um baú de tesouro cheio de riquezas. Um vilarejo poderia comprar uma porção de alimentos diferentes para experimentar, se eles tivessem um baú de tesouro cheio de riquezas. Lula e seus amigos saíram velejando para achar a baleia dourada. E lá fomos nós. Para onde você imagina que eles velejaram? Aperte a figura do vento do leste ou do vento do oeste. As crianças velejaram para o leste. Uma tempestade começou a sacudir o arco. Luana disse para eles que ficassem calmos e trabalhassem todos juntos. Luana deu as ordens. As crianças trabalharam duro para manter o barco flutuando. O vento virou e sobrou mais forte. Luana teve que fazer uma escolha e você também. Aperte a figura da bússola se eles devem continuar na rota ou a figura da ilha se eles devem esperar a tempestade passar. Luana virou para a ilha. De repente, uma lagosta gigante chamada Larry saltou para dentro do barco. Ele estava coberto de lixo. A água estava muito suja e ele tinha que sair dela. Foi por isso que Larry pulou para dentro do barco. Ele disse para eles que, se eles limpassem a água, ele contaria aonde eles poderiam achar a baleia dourada. Aperte a figura da lagosta Larry para ajudar a limpar a água ou aperte a figura do leme para ver o que acontece. Luana usou as velas como uma rede recolhendo o lixo da água. Eles acharam um imenso buraco e jogaram no lixo dentro dele. Luana e seus amigos cobriram um buraco com terra e plantaram árvores. Eles voltaram para o barco. Eles perceberam que não tinham mais velas. as crianças costuraram seus casacos juntos e fizeram uma vela de retalhos. Magnífico! Luana escolheram um caminho olhando as estrelas. de repente, eles viram a baleia dourada. Aperte a figura do barco se eles devem continuar naquela rota ou aperte a figura da baleia dourada se eles devem seguir outro caminho. Luana viu um barco e bem na frente deles estava a baleia dourada. Incrível! A baleia dourada criou a eles o baú do tesouro cheio de riquezas. Luana contou a baleia que o vilarejo dela só comia peixe. Luana guiou a baleia dourada de volta ao vilarejo dela. O vilarejo vibrou ao ver a baleia dourada. A baleia dourada ensinou-nos a plantar frutas e vegetais exóticos. O vilarejo aprendeu que a vida tem mais que apenas peixe a oferecer. Aperte a figura do baú do tesouro para saber o que as crianças de tupi aprenderam. Respeite a terra e a terra irá tirar o que você precisa. Fim da história. Foi divertido. Vamos tentar de outro jeito. Aperte o botão verde do sim ou o botão vermelho do não. E esse foi o Yano antigo. Agora temos o Yano novo. E eu vou ligar ele para ele contar as histórias. Mas antes eu vou pedir um pedido. Mas ele não é muito legal em realizar pedidos. Ele sempre fala que os meus pedidos não vão se realizar. Oi, meu nome é Yano. Vamos viver uma aventura juntos? Você quer fazer um pedido? Pressione o botão verde para sim ou o vermelho para não. Pressione o botão amarelo para fazer um pedido. Seu pedido se realizará se você se esforçar para consegui-lo. Vamos viver uma aventura juntos? Você quer fazer um pedido? Pressione o botão verde para sim ou o vermelho para não. Pressione o botão amarelo para fazer um pedido. Acredito que seu sonho se tornará realidade. Vamos viver uma aventura juntos? Pressione o botão verde para sim quando você estiver pronto. O nome desta história é... Yano e o peixe mágico. Eu desliguei ele porque ele estava contando a mesma história. Eu vou tentar de novo agora para ver se ele conta outra história. Será que a gente já escutou a outra história dele? A Yano e o peixe mágico. Oi. Meu nome é Yano. Vamos viver uma aventura juntos? Pressione o botão verde para sim quando você estiver pronto. O nome desta história é... O segredo da pedra que canta. Há muito tempo que Laurinha e Marquinhos viviam em um vilarejo muito, muito pequeno, onde ninguém sabia cantar. Até que um dia decidiram ir em busca da pedra que canta, da qual haviam escutado falar tantas vezes para trazer a beleza da música ao seu país. Enquanto caminhavam pelo bosque, me encontraram. Na sua opinião, quem falou primeiro? Pressione o botão verde para Laurinha ou o botão vermelho para Marquinhos. Laurinha me olhou e fez um pedido. Nos ajude a encontrar a pedra que canta. Disse a menina. Seria um presente magnífico para o nosso vilarejo. Eu respondi que se confiassem em seu sonho, poderiam encontrar a pedra. Fantástico! Laurinha e Marquinhos seguiram meu conselho. Deixaram sua imaginação voar e puderam decidir se falavam com os animais ou faziam uma viagem pelo espaço. Pressione o botão verde dos animais ou o botão vermelho da viagem pelo espaço. Eu conheço dois amigos que têm poderes mágicos. Que maravilha! Um é Suga, a tartaruga. E o outro é Doutor, o castor do espaço. E saibam que os dois amam as crianças, especialmente as que acreditam em magia. Na sua opinião, Laurinha e Marquinhos escolheram qual amigo. Pressione o botão verde para Suga, a tartaruga. Ou o vermelho para Doutor, o castor do espaço. Depois de um longo caminho, Suga estava com tanta sede que Marquinhos dividiu com ela a água de sua garrafa. Perto deles havia uma árvore e um cactus. Se quer saber o que Laurinha e Marquinhos fizeram, pressione o botão verde do cactus ou o vermelho da árvore. Apenas se aproximaram da árvore, beberam e começaram a procurar pela pedra. E Laurinha se deu conta de que Marquinhos havia começado a cantar. Dó, re, mi, fa, sol. Marquinhos está cantando, disse Laurinha. Pressione o botão verde para descobrir a moral da história. Não deixe para amanhã. O que pode fazer hoje? Fim. Foi uma boa história. Você quer ouvir a história outra vez? Pressione o botão verde para sim ou o vermelho para não. Ok, está bem. Até logo. Tchau. Tchau.